Oi gente, aqui é o Bruno Maqueline Sejam bem-vindos a mais um vídeo Amiguinhos, hoje eu vou mostrar pra vocês Meu novo amigão, que ele chama Petter Olha ele aqui deitado, que fofinho Ele tá brincando Gente, esse meu amigão novo, ele é o Petter Eu criei ele de adoção Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco de quando eu adotei ele Petter, Petter, acorda Petter Tá seu cachorrinho Eba! Você sabia? Eu não sabia É, chegou o dia, hein? Eba, chegou o dia Como que é o nome dele? Petter Vamos pegar lá então? Vamos Vamos pegar o Petter Vamos lá Vem, me equivoquem Vem, me equivoquem A gente vai te tirar daí Que bonitinho, né? A gente vai levar ele pra casa A gente vai pegar uma poleira antes pra ele Se vocês tiverem um animalzinho de estimação, cuida bem deles, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like E se inscreva no canal Ative o sininho de novo Pra receber todos os meus vídeos novos Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado. Obrigado.